Naturalmente que dois meses é um período muito curto de vigência da lei e uma lei que vai mexer com aspectos centrais do comportamento das pessoas, das práticas, de hábitos culturais. Naturalmente, conclusões que poderíamos tirar nesses dois meses poderão não valer daqui a cinco, seis, sete meses. Mas o que nós podemos dizer é que estamos numa fase de acomodação, uma fase em que estamos a aprender, uma fase em que há alguns sinais muito interessantes. Há um processo, eu diria, de acomodação. As pessoas vão se habituando a novas formas de lidar com o álcool, habituando-se, digamos, se acomodando em dois sentidos. Há algumas tentando ver a forma de, digamos, contornar, de ludibriar a lei e outras se adaptando, aceitando essa realidade. Por exemplo, há coisas interessantes. Quase todos os dias nós temos nas redes sociais, o debate está aberto para criticar, para apoiar, para denunciar. Eu me lembro, por exemplo, recentemente, e isso eu acho interessante, eu recebi informação de que no Estado Nacional, no último jogo com Moçambique, que teria havido um grande consumo de bebidas alcoólicas. Entrei em contato com a direção, recebi uma comunicação extremamente interessante, dizendo que não, dizendo que não houve comercialização de bebidas alcoólicas, que o que teria havido consumo de bebidas sem álcool, e que o Estado Nacional me informou que tinha seis fiscais, exatamente, zelando o cumprimento da lei, e naturalmente só aceitaram normalmente, não houve consumo, como também há dias, numa outra atividade no Estado da Várzea, o que significa que as coisas estão entrando nos eixos. É muito cedo, volto a dizer, nós recebemos informações de questões legais que não estão sendo cumpridas, às vezes há alguma confusão, mesmo em relação a determinados agentes de autoridade, por exemplo, havia há dias um aviso de uma Câmara Municipal, avisando os distribuidores que as marciarias podem vender bebidas alcoólicas, desde que tenham um aviso dizendo que menores não podem ter acesso. Isso não é correto, não é adequado. As marciarias podem vender sim, mas obedecendo a um conjunto de requisitos que não é só o literaíro, tem que ter um espaço próprio, claramente identificado, que é apenas nesse espaço que será permitido a venda, a comercialização de bebidas alcoólicas. Então, como vê, nós estamos adaptando, nós estamos aprendendo, por exemplo, nós continuamos com situações de veras preocupantes, como, por exemplo, uma publicidade ilegal, mas escandalosa, por menos aqui na cidade da Praia, situação ilegal, os responsáveis já terão sido modificados e, naturalmente, nós temos que encontrar uma forma de responder a essas questões. Eu diria, então, isso, quer dizer, há uma acomodação, tanto do lado positivo de aceitar e se adaptar à nova realidade, como do outro lado de tentar, digamos, contornar, particularmente no que se refere a distribuidores de bebidas alcoólicas, vendas, locais de venda, que antes já eram permitidos e que agora não são, mas isso é um processo, até certo ponto, inevitável. Vamos acomodando e nos adaptando a essa nova realidade. Estamos num período de acomodação. Há aspectos positivos, esse exemplo que eu dei nos estados de futebol, a venda molhante, pelo menos junto dos estados, não existe, a publicidade, exceto essa provocação de uma determinada empresa, desapareceu, a estática e não estática, mas, por exemplo, ainda hoje eu vi um espaço que tem uma pequena publicidade. Eu tenho informação que há alguns kioscos que, de forma mais ou menos, eu diria, escondida, vão fazendo essa comercialização. Naturalmente, que isso vai depender da consciência das pessoas, mas também vai depender da capacidade fiscalizadora. Não se esperaria, nem se pode esperar, que uma lei que vai alterar significativamente determinado tipo de conduta em relação, digamos, uma relação, eu diria, secular com o álcool, não se esperaria que do dia para a noite tudo entrasse nos eixos, mas a tendência que nós verificamos é uma tendência positiva. Onde nós todos temos que aprender. Os aplicadores da lei, há algumas clarificações que a prática vem a demonstrar que serão necessárias, mas, para mim, ainda que o prazo, que o período seja muito curto, eu acho que esse período da acomodação tem sido positivo. Temos uma questão da fiscalização, mas o primeiro fiscal tem que ser o cidadão. Quer dizer, você não pode ter fiscais em todos os lados. Aliás, algumas pessoas já me disseram, quando há esse tipo de situação, o que a gente deve fazer, alertar as autoridades, e pronto, eu acho que isso irá acontecer, até onde eu sei, tem-se evitado nos primeiros tempos a aplicação de penalizações, tem-se optado por uma postura mais pedagógica, mas naturalmente que esse estado de graça terá que terminar e a manter-se esse tipo de situação, a lei tem que ser completamente aplicada. Eu acho que a informação, a comunicação tem feito um trabalho importante, não só fazendo a divulgação de aspectos importantes da lei, mas também apontando eventuais insuficiências, chamando atenção, muitas vezes, para as dificuldades de fiscalização. Eu creio que há uma tendência global de aceitação, com reservas em alguns casos, com críticas em outros, com necessidade de melhoria da legislação, que isso é um processo, mas eu acho que nós estamos a tentar globalmente responder a um dos dramas maiores do nosso país, que é o que esses estragos terríveis que o uso abusivo de bebidas alcoólicas têm causado no país.